O que é isso? A portuguesa, Sol, o snap veio alto, mesmo assim a camisa 12 pegou, vai mandar o passe, longo, 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 isso! Tem recepção! Agora a linha de 37 jardas do campo de ataque, Sol recebeu o snap, ficou com a bola, volta com o bloqueio, tenta avançar, tenta saltar a marcação, mas não avança muito! 2 e contra 0, aí o chute, começa o segundo tempo com o retorno da portuguesa, Larissa pega a bola, tenta avançar, quebra a primeira, tenta quebrar a segunda, e ela é paralisada na linha das 45 jardas! 1 e contra 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 1